Foi deputado estadual, vice-governador, governador, e hoje nos brinda aqui com a sua maravilhosa presença, meu querido professor Pinheiro. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o honroso convite e a possibilidade de participar do Ceará Cangás-Careli. Nós temos, em Portugal, dois grandes arquivos. O Arquivo Histórico do Tamarino e o Arquivo da Torre do Tombo. E no Arquivo Histórico do Tamarino, nós temos toda a documentação, toda a correspondência, toda a questão da gestão administrativa do Brasil colonial. Aqui a documentação do Ceará vai mais ou menos de 1610 até 1825. E se nós observarmos, essa é uma fonte que você encontra todos os temas possíveis e imagináveis. Que vai desde... Por exemplo, eu trouxe uns fragmentos, alguns fragmentos. Essa é a foto do arquivo. Um belo prédio na rua da calçada número 30, na região da Lisboa Antiga. E o governo brasileiro, na década de 80, com o trabalho feito pela professora Estéber Tolletti, eles fizeram o resgate de toda a documentação do Brasil colonial. Isso gerou uma quantidade imensa de CDs que estão hoje espalhados pelos estados. Aqui no Ceará, esse processo de digitalização, na época era microfilmagem, gerou três CDs. Para vocês terem uma ideia da quantidade de documentos que isso comporta, nós estamos fazendo a transcrição e publicando esse documento, isso vai gerar 21 volumes, mais ou menos cada volume em torno de 500 páginas. Só para você ter a ideia do tamanho dessa história. Nós estamos, nesse momento, já na gráfica, com o sétimo volume, já fizemos leitura do oitavo e do nono volume. Isso vai ser um trabalho para pelo menos uma década e meia, no mínimo. Foram publicados seis volumes por uma equipe do Rio de Janeiro e, a partir de uns dois anos, eu assumi a direção desse processo e estou na gráfica com o sétimo volume, o oitavo já está lido e o nono já está praticamente terminado a leitura. O que significa isso? Essa documentação é toda uma documentação manuscrita e a imensa maioria dos pesquisadores não lê em manuscrito. A imensa maioria, se você pegar os pesquisadores, não consegue ler manuscrito. Então, nós estamos fazendo esse serviço, que é transcrever a documentação e nós publicamos, de um lado, o documento original e, do outro lado, a transcrição. Para aqueles que acompanham isto, nós estamos fazendo uma transcrição que é uma transcrição diplomática. Nós estamos fazendo uma transcrição adaptando a linguagem, adaptando o português, porque também, quando você transcreve y-liter, os jovens pesquisadores não conseguem ler os documentos, dada a linguagem. Então, nós estamos adaptando a linguagem para o português atual, e isso vai facilitar muito. Agora, o pesquisador, que quiser, se ele quiser fazer a transcrição y-liter, ele tem ao lado o documento original. Então, ele pode ler e transcrever de forma diplomática, de forma paleográfica, mas nós estamos fazendo esse esforço. E aí, eu trouxe alguns pequenos fragmentos do que é a documentação. Por exemplo, esse primeiro documento do governador de Ceará, Luiz Escoaresma, isso é uma carta patente. Uma carta patente, no Brasil colonial, você tinha dois grandes corpos militares. Você tinha as milícias e tinha as tropas ordinárias, as tropas pagas. E, normalmente, você buscava a patente, isso é o título que fosse de sargento-mó, de capitão-mó, de tenente-coronel, de coronel, da cavalaria, das marinhas, das milícias. E isso é um pedido de patente. Vocês estão vendo aí um pedido de patente para o cargo de sargento-mó da ribeira, do sargento-mó da cavalaria do distrito do Acaracu, que é hoje Acaraú. Do regimento do coronel Francisco Ferreira da Ponte Silva, por Luciano Martins Chaves, que exercia o posto de tenente-coronel do mesmo regimento. Por ser preciso, ao real serviço, da verdade, lhe proveu o dito posto, etc. Então, esse é um pequeno fragmento que eu trouxe para vocês terem noção. Você vai encontrar, além de... Pode passar. Por exemplo, você vai encontrar, e aí uma coisa interessante nessa documentação, nós, às vezes, temos a ideia de que a relação do Brasil colonial, do Ceará colonial com a África era muito distante. E, na verdade, não era. Era muito próxima. Se você olhar, por exemplo, a descrição deste documento, aqui nós temos um fragmento falando das minas do Cariri. Lavra da Mangabeira, naquela região das Lavra da Mangabeira, a partir de 1760, houve uma descoberta de ouro. E aquela região, é muito interessante, quando você vai ler a descrição, você vai ver que, de repente, aquela região foi densamente povoada, causando um grande processo de ocupação desordenada da região em função das minas de ouro. E isto vai, inclusive, dar o nome ao local. Lavra é lavra de ouro. Então, vai virar o nome da Lavra da Mangabeira. Mangabeira é local. E a Lavra vem da exploração de ouro. Isso vai gerar todo um processo de ocupação desordenada. Tem descrições muito interessantes de que os mineiros andavam, às vezes, quase nus, apenas com um saco nas costas, uma bateia, e se deslocavam de um canto para o outro, tentando encontrar ouro. É muito parecido com as descrições que ocorrem em Minas Gerais. E há uma longa documentação descrevendo as lavras das minas dos careris novos. Então, esse é um outro fragmento que eu trago para vocês terem a noção do que essa documentação traz. Além disto, tem outro documento. É uma... É uma... Também uma disputa por patente. Esse documento do Matias Ferreira da Costa, ele está concorrendo à condição de capitão-mó da vida do Aracati. E esse documento, ele traz uma riqueza muito grande, onde ele faz uma descrição. O Matias descreve a sua própria condição, descreve a sua relação familiar, e traz algo muito interessante para os estudiosos, que era... Aí você vai ver, quem quer estudar as relações de poder no período colonial, é muito interessante, porque você vai ver, Matias é filho de um coronel, o seu tio foi coronel, o seu outro tio era um grande proprietário de terra, também coronel, e ele dá toda a sua relação familiar. Então, você consegue, através desse documento, você pode conseguir fazer todas as relações de família que vão se estabelecendo na região do Aracati, e o elemento fundamental para você entender é a terra, são os grandes proprietários de terra. E esse documento traz algumas coisas muito interessantes. No Brasil colonial, mesmo você não tendo a chamada nobreza de sangue, há tentativa da nobilitação por via militar. Era um dos grandes caminhos motivos de nobilitação no Brasil era por via militar. E aí, você tem o modo, a vida de nobre que os portugueses, cearenses, tentavam manter. E é muito interessante você ver, por exemplo, em vários documentos, em que aparecem algumas coisas muito interessantes para você entender a realidade brasileira, a realidade cearense. o modo nobre de ser implicava a mesma coisa da Europa, era viver de rendas e, sobretudo, não ter trabalho aviltante, não praticar trabalho aviltante. O que é o trabalho aviltante? Trabalho manual. Então, veja, num país em que você tem milhares de pobres livres e o trabalho é coisa de escravo, o processo nobilitação implicava não praticar trabalho manual, nem ter na família alguém que tivesse algum trabalho manual. Se tivesse um ferreiro, se tivesse um carpinteiro, se tivesse um pedreiro, se tivesse qualquer parente que praticasse alguma profissão em que implicasse em trabalho manual, isso o desqualificava, por exemplo, para um título de patente, porque era a condição de ser nobre era não ter trabalho aviltante, que era o trabalho manual. Era o seguinte, você tinha que viver de rendas, então, por exemplo, o Matias Ferreira da Costa, ele era um grande proprietário de terras, grande criador de gados, tinha que demonstrar que possuía escravos, tinha bens, tinha que ter todo um processo em que você demonstrasse que era alguém que tinha a nobreza não pelo sangue, mas pelo modo de vida. Tinha que ter páginas, por exemplo, não sei se vocês já viram, se vocês olharem, por exemplo, as obras de Debré, certo? Se vocês olharem as obras de Debré, a cena de rua, você não vê o senhor carregando nada nas mãos. Quem carrega? São os escravos. Por quê? Porque o trabalho manual era aviltante e o senhor não podia fazer transporte, por exemplo, de um pacote. Tinha que ter um escravo para fazer isso. E o, por exemplo, o Matias Ferreira da Costa, quando vai concorrer ao cargo de capitão da vida de Aracati, ele disse que tem páginas. Para que servem as páginas? Se ele vai para alguma atividade, ele leva consigo os seus páginas que são encarregados de carregar as suas tralhas. Ele não carrega nada porque essa era uma desqualificação para alguém que pretende ser nobre. A documentação também é muito rica, por exemplo, em você entender o que é a economia cearense. Então, você vai ter, por exemplo, cobrança de dízimos. Você vai ter toda a documentação que trata da cobrança de dízimos. E aí nós vamos ver que... Ou então, só um pouquinho. Então, você vai ter coisas muito interessantes. Você quer fazer um estudo sobre a participação da mulher no período colonial. Essa documentação é uma fonte muito interessante. Eu estou trazendo um documento que é de uma mulher chamada Dona Inês Madeira de Vasconcelos. Esse é um processo longuíssimo em que ela está fazendo um processo para provar que é casada com o fulano de tal de São José Pereira que morreu na região... Morreu em África e ela quer recuperar os bens que ele deixou lá. Ele era um grande comerciante, provavelmente comerciante de cavalos. Ele morava em Sobral, na região de Caissara, mas ele tinha comércio com África. Então, a gente não tem essa ideia de que, por exemplo, que o Ceará poderia ter alguém do Ceará fazendo comércio com África. Porto Camusim. Camusim, o Aracati, certo? Era um dos grandes portos do Ceará. E a Inês Madeira vai fazer um processo longuíssimo. Ela começa o processo pedindo a declaração do vigário de Caissara, que é a antiga Sobral. O vigário vai comprovar que ela era casada, mas que ela era casada com esse fulano de tal, que era comerciante e que havia sido morto em África. E o processo é todo para ela tentar ter acesso aos bens que ele havia deixado lá. Então, a documentação, ela traz todo esse processo que é possível para os pesquisadores, principalmente pesquisadores jovens, é possível você ter uma fonte indesgotável para praticamente todos os temas de estudo da história do Ceará Colonial. Tem um outro tema que é muito interessante, no próprio documento das Lavras, isso é a cobrança de impostos. Então, veja, você vai encontrar uma fonte indesgotável de informações sobre cobrança de impostos. Era muito interessante porque o governo não tinha uma estrutura capaz de cobrar impostos. não tinha a Secretaria da Fazenda como nós temos hoje. Então, como é que era a cobrança de impostos? O chamado dízimos. Então, você colocava em leilão público e alguém arrematava essa possibilidade de arrecadar os impostos. Então, isso era feito trianualmente, e aí você vai, tem um dado interessante que é uma outra pesquisa que pode ser feita. Manoel, quando você, quando tiver meu tempo, vai dizendo que eu não quero ultrapassar as coisas. Então, você vai ter, você vai criar um grande negócio em torno dos dízimos. Então, nós estamos vendo aqui, por exemplo, Manoel da Cunha Linhares arremetou os dízimos da Ribeira do Acaraú. Resta tal, tal. Fiadores. Fulano tal dos Osóis Pereira, fulano tal dos Osóis Pereira. Então, você cria um núcleo importante econômico no Ceará, que são os encarregados de cobrar em dízimos. E como é que funciona? Você arrecada por Ribeira, certo? Você arrecada por Ribeira, então, o Ceará era dividido basicamente em três grandes ribeiras, inicialmente, a Ribeira do Acaraú, a Ribeira do Rio Ceará, que é aqui em Fortaleza, que era o mais fraco, a Ribeira do Jaguaribe, que era a ribeira mais importante, e o fundamental, a cobrança fundamental era sobre o dízimo do gado. O gado era a grande, o gado era a grande fonte de riqueza do Ceará, pelo menos até 1780. E aí, quando a gente, se a gente faz o mapeamento, eu peguei todos os dízimos, de 1730 e poucos, quando começa a cobrar dízimo, que é quando há um processo de efetivação da ocupação, quando começa a cobrar dízimo, você vai começar a ver que tem um grupo de grandes proprietários que viram também cobrador de dízimos. E esse é um grande negócio. Por quê? Porque ele arremata. Eu arremato, por exemplo, os dízimos da Ribeira do Acaraú, eu arrematei por um conto e 500 mil réis. Certo? Resta pagar 50 mil réis. Se eu, durante os três anos, arrecadar dois contos de réis, os 500 mil réis é meu lucro. Certo? Então, é um grande negócio fazer virar o arrecadador de dízimos. E também mostra a fragilidade do Estado português. O Estado português não tinha estrutura capaz de cobrar os seus próprios impostos. E aí transferia para particulares a cobrança de impostos. Então, é possível fazer um estudo só para entender quem são estes, certo? este grupo que vai se especializar em cobrar dízimos. Então, é um outro grande filão para discutir. Você vai ter também uma documentação muito importante sobre a área da justiça. Então, você vai encontrar muitos processos e é interessante como a discussão sobre a corrupção era uma coisa muito antiga no Brasil. Nesse período, você vai ter vários problemas. Eu estou transcrevendo agora um documento imenso de um ouvidor-mor, só para vocês entenderem um pouquinho, a estrutura administrativa do Ceará colonial, ela era muito simples. ela tinha o governador, certo? Governador Capitão Mó, aí você tinha o ouvidor, que ele era encarregado da justiça e encarregado, ele era ouvidor e provedor, ele era encarregado da justiça e encarregado dos impostos, provedor, e você tinha a estrutura das câmaras municipais, que aí as câmaras municipais, você tem, você elege os chamados homens bons, junto com os homens bons, você elege o juiz ordinário, que normalmente não tem informação jurídica, certo? Mas é quem julga as questões do âmbito da vila. E a câmara, ela não só funcionava na elaboração de legislação, mas ela também regulava desde o peso e medida, certo? Desde as feiras, ela regulava a vida das pessoas no chamado termo. O termo equivale hoje ao que nós conhecemos como município. Então, era uma eleição que ela era bianual, certo? E, obviamente, nessa eleição, só votava uma parcela muito pequena da população, que eram chamados homens bons. os homens bons eram aqueles que eram capazes de nobilitação. Então, essa documentação, ela é uma documentação muito rica e a nossa meta, se Deus nos permitir, é tentar publicar esses 21 volumes para possibilitar que os pesquisadores possam ter acesso a uma documentação que, para muitos, é inacessível. E você também vai encontrar muita, muita discussão sobre a questão da violência. é muito comum você encontrar processos, mas processos tratando da violência. Você vai encontrar processos, você vai encontrar muitos processos, crimes, que, por exemplo, quando é cometido por um burocrata, ele é feito e é enviado todos, era enviado todo ao Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino é uma espécie de ministério criado pelo governo português para tratar de todas as questões referentes ao mundo colonial. Então, por isso é que essa riqueza tão grande, porque toda correspondência que ocorria entre o mundo colonial e Portugal, ela passava pelo Conselho Ultramarino. Esse Conselho era composto por seis ou sete, às vezes sete, conselheiros, eles faziam o parecer, esse parecer submetido ao rei e o rei, então, tomava decisão de acordo com a indicação dos conselheiros quando elas eram, às vezes, elas eram dispares, mas muitas vezes eram comuns. Então, é isso que nós estamos fazendo e quero agradecer mais uma vez e estou aberto para ouvir qualquer discussão. Obrigado.